Música Boa bola, avançou, pelo lado esquerdo levantamento, passou o toque! E aí, não fez o levantamento, o Leozido apareceu Música Lá vai a equipe da Ange Garibaldi, a bola ficou para o jogador Luiz Fernando vai fazer o toque Luiz Fernando, camisa no modo 7 Música Botou pro lado, boa bola Vai chegando Luiz Fernando, finalização, bateu pro gol Música Mais na frente buscando Luiz Fernando, Luiz Fernando protege, tentou de calcanhar, boa bola! Música 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 Música